Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado, amigos e os nossos filhos, e os nossos filhos, são um bom prazo. É um prazo, é um prazo, que a Ensemblea Pirina é uma parte de hoje e de todos os dias de um prazo de 70 anos de G. G. Hino. Eu vou falar aqui, ele diz que não vai se mostrar mais agora. Aplausos. 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 E as anythingou do trabalho de cartinhação de arte de gigantes, a depositedção de jASM Legas, Aplausos. e os cantos do século XX e XX e XX na ANSAMBEL PILIN são parte das canções de Jorge Hirosa. Como se trata? A técnica. A... Deixe-me um microfone. para o que agradeço com um pouco de todos os artistas do Ensembro de Pirin. E, queridos, você pode fazer o meu adreço. Mas, quero dizer só isso. Bede saudável e dêrza, para que não há e não há e não há Bucaria. Obrigado. E sempre, nós vamos te fazer uma outra música. Vou te dar e a eu. É o que eu vou te dar e ao público. Essa é nossa música, uma música de carca, que eu te daria para o nosso poteco. E para todos os que estão aqui, para te ouvir. Pode fazer. Aprovado para o fim de ação. Aplausos para todos os seus amigos. Aplausos para o fim de hoje. Aplausos para todos os seus amigos. Aplausos para todos os seus amigos. E se tiveram assim, em Bolgaria, porque eles são no centro da Bolgaria. Muito obrigado, Braco. Você espera todos os 70 e 170. Obrigado, Braco. Na toda a grandeza do meu público, eu gostaria oficialmente de agradecer os meus, como você, os primeiros de Bolgaria, Assemble Misia, Assemble Dobrocan, Assemble Stranja, Assemble Zagora, Assemble Zagora, Assemble Dunan Bidin, na rectora na Akademita, госпodin Vasiliev, que é aqui em Porto, na gop. Buradiv, na gop. Buradiv, na gop. Nikola, 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 na gop. Nikolaού, na gop. Nikolađ NA have grass après- Gesetz. Aplausos 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 Amém. 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 Cал. Cал. Estou feliz, que participo e participo na tese maravilhoso com o meu colega Jody Hinov e na cidade. Não tenho dúvida como dizer mais, porque todos vocês sabem o seu trabalho. O colega Liepcho-Vasilev decidiu o seu caminho e o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. Obrigado e agradeço. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Agora vou te lembrar os que estão recebendo a ter ação de adreses para o nosso jubilear. O senhor Vasil Antón, o presidente. O senhor Vina Nikolov, o presidente da Oblast Dombrić. O senhor Vigenci, a comédita da Obstina Sveștov. O senhor Vigenci, o 수도 Konrider Vig produce. O senhor Vigenci, se deserinhaedre 24-0 22-1 de ma Ughu visineis. O senhor Vigenci, o senhor Vigil Antón Umeven. O senhor Vigenci, o senhor Vigenci, Aplausos 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 Bendita e ajuda a oportunidade! Obrigado.